Fala galera, aqui é o Botacor, mais um vídeo desse jogo incrível Arc Mobile galera, tanto disponível para Android quanto para o S, tem link de download na descrição do vídeo. A gente já começa o vídeo no modo foto com o nosso piteiro, nossa base que está em construção, se você não viu o vídeo anterior, deu amplia na base, dá uma olhada. Então aqui eu preciso farmar itens galera, eu já tenho um dino que pega pedra, eu preciso do dino que pega madeira, só que antes disso eu quero tomar a águia galera, isso mesmo que a gente vai fazer. Eu cheguei aqui ó, deixa eu sair do modo câmera, eu cheguei aqui galera no level 62, tá, aonde que libera aqui ó, a cela da águia galera, argentáveis tá. Eu já fiz a cela, só confirmar se está aqui na minha mochila aqui ó, ih rapaz não peguei a cela não, deixa eu pegar aqui ó, a cela ficou ali. E galera, não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo comigo, estamos postando vídeos de Arc todo dia, se você perdeu algum episódio, pode ir na área playlist do canal, e tem lá a playlist do Arc, tá, a nova playlist do Arc. Eu vou ver se eu acho aqui galera, a águia, tá, por aqui ó, ficavam umas voando né, espero que tenha ainda, tanto que eu nem tentava matar as águias galera, vou poder domar elas, só que ela fica brigando com o dino mais perigoso, e o dino perigoso mata elas né. Olha, olha o tanto de, esqueci o nome daquele dino aqui cara, olha o tanto, de repto, acho que é o repto ali, não tem nenhuma águia aqui galera, cacetada, só porque estava perto da minha base, não tem nenhuma, olha só que sacanagem, olha uma ali ó, pelo menos uma, agora tem que ver se ela tem level bom né, se ela tiver o level ruim não adianta. Ó, level 30, eu quero acima do level 30 tá, me der um level bem baixo aqui ó, só dar um giro, acho que a gente vai ter que ir lá pro vulcão tá, a montanha aqui, não tem vulcão aqui no jogo, mas acabou, todo mundo chamando de vulcão né, então ó, deixa eu só pousar aqui ó, só pra recuperar a minha, a estamina do dino aqui. E aquela mesma montanha lá galera, onde a gente farma ferro tá, já fiz um vídeo aí mostrando, se não me engano foi o vídeo anterior né, que eu mostrei aí ó, vamos sobrevoar lá em cima da área da minha base ó, como que tá. Então galerinha, deixa eu seguir aqui ó, e daqui ó, a gente já tá vendo lá ó, aquela montanha lá né, um dos motivos de escolher esse local aqui pra minha base tá, e rodeando essa montanha, se eu não me engano tem algumas águias tá, vamos ver se a gente acha. Galera, achei duas aqui ó, level 15 e level 20 galera, muito fraco tá, ali embaixo não é águia, tá muito fraco, vamos ver o que eu queria, pelo menos level 50 cara, vamos ver se a gente acha, vamos rodear isso aqui. Ó, parece que tem outra ali ó, olha outra ali ó, só que as árvores ali ó, tá me tampando né, deixa eu ver se eu consigo achar por aqui ó, ó, vai aparece aí, aparece aí a árvore tá na frente, apareceu mas eu não vi. 45 ó, 45 aqui ó, 45 aqui é, já já começa a ser mais aceitável tá, mas vamos ver se a gente acha mais, vamos ver se a gente acha outra. Galera, a estamina do meu dino tá acabando ó, e tem um dino grandão ali ó, ó o dino grandão ali ó, meu Deus do céu, ainda bem que foi embora. Eu achei que eu ia cair em cima dele véi, você tá louco. Ó, aqui galera, é, eu rodeei né, e não achei outra, então a gente vai pra montanha ali do lado, tá, pra ver se a gente acha. É, é, a maga acima daquele level ali né, deixa eu ver esse daqui qual que é o dino aqui ó, ó, é o Rex level 30 filho, é casca grossa. Galera, tem uns voando aqui ó, e tem um que tá, opa, deixa eu ver aqui, tá até vindo ó, 45, esse daqui ó. Galera, eu achei um aqui ó, levou 80, esse daqui ó, cadê? Ih rapaz, não tô conseguindo mirar ali o trem nele, ele fica se movimentando, aquele ali ó, levou 80, é esse que eu quero. Já tô sendo atacado ó, já tô sendo atacado, aí é sacanagem. O que eu tenho que fazer aqui galera, eu tenho que montar uma armadilha aqui, num local bacana, que eu consiga domar ele, né. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui, porque aqui ó, é um local perigoso galera, é um local perigoso, né. Vamos, acho que eu vou tentar fazer aqui, tá. Deixa eu colocar esse dino pra me seguir, e já vou matar esses aqui ó, que já deve vir encher meu saco. Até que eles não vieram encher meu saco não, tá. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui galera, ó, acho que, ó, 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 dino, fica quieto aí dino. Deixa eu ver, eu preciso colocar galera, esses portões aqui ó, eu queria um lugar mais reto pra colocar, mas não tem aqui véi. Sacanagem, deixa eu ver, acho que dá. Vamos colocar aqui ó, eu tenho que colocar um aqui, né, um pouquinho mais pra frente só, eu tenho que colocar outro. Outro, deixa eu ver aqui ó, numa distância que a águia não fuja, tá. Aqui ó, é pior que o bichinho aqui fica voando, e fica me atrapalhando. Coloquei outro aqui, e aqui ó, opa, opa, coloquei outro aqui, né. Vou colocar o portão, tá, um portão aqui, e um portão galera, aqui ó. E ali a águia vai ficar presa, já tem o dino aqui, o dino já vindo aqui ó, ó, já vai vim, já vai vim, vai morrer fiote, vai morrer. Aqui não, aqui não, aqui não, tome aí, tome aí, porrada, né. Agora cadê a águia galera, vem cá piteiro, vem cá piteiro. Vamos ver agora, vamos lá achar ela né. Ih rapaz, agora cadê a águia né. Esse que é o difícil, perdi a águia. Ó, ó, eu acho que não é aquela ali não. Essa pode tá voando junto pro lado de lá. Deixa eu só confirmar aqui ó, tem dois aqui. Eu acho que ela era marrom galera. Deixa eu ver ó, 65. Cadê o outro? Cacetada velho. Eu sei que era uma águia marrom. Pra que lado que ela tá. Galera, achei. Ela tá ali no chão, tá. Deixa eu só ver essas outras aqui, se é level baixo mesmo. Ó, 140. Ela tem 140. É aquela que eu quero galera. Essa de 140 que eu quero. Caraca, essa que tá piscando aqui ó. Meu Deus do céu, vem cá. Vem cá, vem. Pior que vai vir mais de uma atrás de mim né. Vai vir mais de uma. O que eu tenho que fazer galera? Eu tenho que voar. E eu tenho que descobrir aqui onde que tá a minha armadilha. Deixa eu ver aqui ó. Eu coloquei um colchãozinho ali. Cadê a minha armadilha? Aí, ali ó. Ali ó. Ó. Vamos ver se é o de 140. 100 e level 140 galera. Ah, deixa eu ver se tá me seguindo ainda. Ah, deixou de me seguir por quê? Agora eu não sei qual que é. Se é de cima ou se é de baixo. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se é essa aqui. Isso aqui ó. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Eu tenho que chamar ela pra briga. E eu tenho que voar devagarzinho. Porque ela não voou tão rápido quanto o piteiro. Ó, ela não voou tão rápido quanto o piteiro. Eu tenho que voar devagarzinho. Né. E levar ela ali ó. Aí eu vou abrir o primeiro portão. E trancar ela lá dentro. Caraca, leve 150. Fiquei impressionado. Aí, aí. Pior que... Aí. Caraca, eu saí do piteiro. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Não vai atrás do piteiro não. Vem aqui atrás de mim. Vem, vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deixa eu ver se ela entrou. Ela entrou. Ela entrou. Aí. Aí, saiu. Ela saiu. Vem cá. Vem cá. O rei se eu assisti o piteiro vim junto. Vem cá, águia. Vem cá, águia. 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 Vem cá. Entra aqui. Isso. Feche o portão. Feche o portão. A minha tá saindo, cara. Ah. Cadê ela? Volta aqui. Águia. Águia tá... Ó, piteiro, piteiro. Fica quieto aí, onde você tava. Aí, o piteiro vai entrar. Oh, rapaz. Entra, águia. Entra, águia. Entra, águia. Águia entrou. Deixa eu ver se eu consigo dormir nela. É só não pra matar meu piteiro. É só não pra matar meu piteiro. Deixa eu sair daqui. Nem sei porque eu tô aqui. Acho que o piteiro saiu. Ela ficou presa, galera. Ela ficou presa. Agora é só adormecer ela. Caraca. Então, vocês viram aí, galera, como que prende a águia, né? E, ó. O piteiro vai lá atacar o piteiro. Fica quieto é isso. Fica quieto aí. E aqui, ó, galera. Só atirar a flecha de topo até ela desmaiar, tá? Até ela desmaiar. Eu tive que ir pra frente ali, porque senão ela... E ela tentando até pegar o piteiro, ó. Ela é maior que o piteiro. O piteiro conseguiu passar nesse buraquinho, mas ela não passou. Ha, ha, ha. Level 140, galera. E eu tava tentado a domar aquele de... De 45, né? Deixa eu ver aqui, ó. É um dos dinos mais fortes que tem nesse modo. Eu tô no modo normal, né? Aí o modo fácil, os dinos são mais fracos. Normal é médio. Se você pôr no difícil ou no extremo, é mais forte ainda, tá? E o piteiro, ó. Não sei se o piteiro... O piteiro tá... Eu não sei o que o piteiro tá fazendo entrando aqui, velho. O piteiro. Deixa eu tirar o piteiro daqui. Deixa eu tirar o piteiro daqui. Vou pôr ele pra ele não me seguir. Senão ele vai ficar entrando lá toda hora. Ih, rapaz, errei, hein? Ó. Eu não sei se tá pegando. Ó, fica assim, fica assim. Fica assim, ó. Desse jeito aí, ó. Desse jeito aí, ó. E eu tenho que ter cuidado, galera. Pro gino não atacar ela aqui quando ela tiver caída, né? Que aqui é uma área que tem um gino perigoso, velho. Ó. A vida dela baixando. E não dorme de jeito nenhum. Né? Ela deve tá com o topo bem alto. Né? Isso aqui vai levar um tempo pra domar, galera. Que vocês não têm noção, viu? Porque... Eu não tenho mais aquele item de domar 10s mais rápido. O que é isso? Tem uma tag aqui. Uma tag aqui. Vem, vem, vem ajudar, vem. Vem, vem, ajudar. Vem, ajudar. Vem, ajudar. Vem, vai, morrer. Morreu. Deixa eu pegar o trem dela aqui, ó. Level 15, galera. Beleza. Vamos ver como que ela tá aqui. Vamos ver como que ela tá aqui. O topo dela deve ser bem alto. Né? O topo dela é bem alto. E vamos aqui, galera. Vamos dormir, tá? Vou dar uma dormida aqui. E vamos esperar ela ficar com fome, né? Quanto mais ela ficar com fome, mais rápido o início de domagem ali vai ser melhor. Né? Eu vou comer isso aqui. Eu tenho só uma garrafa de água aqui, ó. Cadê minha garrafa de água? Aqui. Já tá, inclusive, acabando. Né? Deixa eu ver se ela tá tranquila de topo. Ó, o topo dela tá altíssimo, ó. Nem mexeu. Vou ver se eu consigo dormir de novo. Cadê minha tocha aqui? Que eu não tô vendo nada. Deixa eu ver se você vai deixar eu dormir de novo. Vai deixar eu dormir de novo. Beleza. Né? Oito horas de sono aqui. Vamos lá olhar como que ela tá. Ó. Tá ali ainda. E tá o quê? A fome nem baixou muito. Cara, agora não vai deixar eu dormir outra vez, galera. Não vai deixar eu dormir outra vez. Beleza. Então, vamos começar a domar, tá? Eu não sei. Acho que ela come carne, tá? Eu acho que ela come carne. Vamos jogar carne aqui pra ela. Ó. Ó. Encheu 1% e pouquinho. Nossa. Vai demorar um tempo pra domar. E só encheu 6%. Minha nossa senhora. Eu tinha que ter, galera. Esse aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde que... Olha, cara. O item de domar mais rápido. Opa. Esse daqui, galera. Só que a 45 ambas é que doma 15 vezes mais rápido. Eu vou comprar isso aqui, galera. Eu vou comprar, porque senão vai demorar muito pra me domar ela. Tá? Eu devia ter colocado no começo, né? Mas eu achei que ia domar um pouquinho só mais rápido, né? Então eu vou colocar aqui, ó. E vamos usar, tá? O de 15. Vamos esperar encher aqui. Acontece que tem um dino aqui, ó. Você vai atacar meu dino, né? Vai não, né? Achei que você ia atacar meu dino. Fica aí de guarda, Epiteiro. Epiteiro tá de guarda ali, ó. Eu tenho que tomar água, galera. O personagem tá com sede. Galera, demorou um pouquinho aqui, ó. Pra ela só dar uma comida, né? É como ela é level alto, demora mais pra domar. Vamos ver aqui, ó. Quanto que vai encher, ó. De 7 pra 31. Graças àquele ali. Eu vou pegar meu piteiro aqui, galera. Espero que ninguém ataque ela. Eu vou aqui no rio mais próximo aqui, ó. Que meu personagem tá com sede, tá? Eu vou tomar uma água. E vou encher meus potinhos de água ali também, ó. Espero que nenhum dino me ataque. Se você não deixou o like, deixa o like, galerinha. Na descrição do vídeo tem download aí do Kawaii. Pra vocês ganharem dinheiro todo dia. Assistindo o vídeo e convidando amigos. Aqueles dino ali já sei que vai me atacar se eles me virem. Ó, ó. Ó, já vai vindo em mim, ó. Ó, falei. Falei. Achei que eles iam me ignorar. Ó, o outro aqui. Ô, rapaz. Ai. Não. Deixa eu, deixa eu. Você tava atrás do outro dino lá, ô bicho feio. Deixa eu encher aqui minha garrafinha de água aqui. Cadê, ó. Vou encher. Vou encher. Beleza. Beleza. Deixa eu pegar a carne desse bicho aqui, ó. Opa. Pega aí. Pega aí. Beleza. E vou sair fora, galera. Vou sair fora porque eu tenho que proteger meu dino lá, galera. Ó, já tem outro dele ali. O pássaro do terror, galera. O pássaro do terror é louqueira. E aqui, ó. Se eu me perder onde que tá. Ó, esse aqui, cara. Dá pra passar aqui dentro? Cara, eu nunca passei aqui dentro. Vai. Ó, travou. Eu nunca passei ali dentro. Ereca. Eu não vou passar ali, não. Porque eu tô preocupado com o meu dino ali, ó. Que eu, inclusive, perdi onde que ele está. Né? Aí é só abrir o mapa aqui, ó. Se eu não achar ele, é só abrir o mapa aqui, ó. Que eu vou vendo onde tá a cama. Ó, tá pra cá, ó. Tá pra cá, ó. Ó, agora já vi, já vi. Então é bom sempre deixar um saco de dormir do lado. Que o saco de dormir aparece no mapa, né? Vou deixar meu piteiro aqui mais pra cima. E a chance de aparecer um dino aqui pra cima é menor, tá? Vamos ver como que tá aqui, ó. Deixa eu dar uma comida. Né? Ó, ó, ó. Já vou ficar com a espada na mão se alguém aparecer. E tá aí, ó, galera. Ó, vai encher mais um. Né? Ó, tá pra encher, tá pra encher. Tá pra encher. Beleza, galera. Agora é só esperar e eu já tô voltando. Galera, ele levantou, tá? Com nível 207. Cê tá louco. Demorou um pouco aqui, tá? É mais graça aquele item que eu coloquei. Foi mais rápido. Beleza? Deixa eu só colocar a carne aqui no meu piteiro. Piteiro... Piteiro... Vou deixar a carne aqui no meu piteiro. Que esse come carne. Né? E deixa eu ver aqui como que ela tá, ó. Deixa eu colocar a cela aqui pra cela. Deixa eu nomear aqui, ó. Eu gosto de colocar o balta aqui na frente. Porque é meu. É minha águia, ó. Balta. Beleza. Vou colocar aqui... É passivo. Pra não atacar. Porque senão... Você coloca ela na base aí. Na hora que um dino passa do lado, esse corre atrás. Nos nossos dinos correm atrás, ó. Deixa eu abrir o portão aqui, ó. Pra ele voar mais baixo aqui. Já colocar todos aqui pra me seguir. Galerinha topzera demais. Deixa eu ver como que tá o peso dela. 560 quilos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pra minha base. Montado nela, galera. Porque meu piteiro é mais rápido, tá? Se eu for montado no piteiro. O piteiro, ele vai, é... Passar dela. E ela não vai conseguir me seguir. Mas aqui, ó. O piteiro vai me seguir, tá? Cadê ele, ó. Já tá me seguindo. Vou voar um pouco alto aqui, ó. Porque aqui tem um dino voador, galera. E o leve aqui, ó. Como ela já tá com bastante peso. Né? Eu posso evoluir a velocidade. Porque ela é lenta, tá? Ela é lenta. Vamos chegar na minha base aqui, ó. Que eu vou explicar um pouco mais sobre ela. Galera, eu cheguei aqui na minha base. E olha a bichinha aí, ó. Ó, ó. Eu vou colocar, opa. Ó, no modo foto com ela com as asas abertas. Ó, ó. Caraca, hein. Olha só. Meu Deus do céu. Muito sensacional. Ó, esta arg aqui, galera. Muito top. Então, o que acontece aqui, ó. Vamos ver, ó. Ela pode pegar os dinos. Inclusive, dinos que eu vou domar como o castor e o anquilo. Ela pode pegar na pata e eu trazer pra cá, pra base. Pra domar ou por alguma armadilha, né. Desse jeito aqui, ó. Eu vou voar aqui, ó. Quando eu chegar perto do dino, eu coloco dois pra cima aqui, ó. E aí, ela pega. Aí, eu posso levar pra qualquer lugar. Ou é atacar, ó. Que ela começa a bater, ó. Ela começa a bater no dino, ó. E vai matar ele. Com isso, ela ganha experiência também, ó. Ó. Só que o dino aqui é forte, ó. O dino aqui é forte, ó. Tá atacando. Tá atacando, ó. Ó. Matou ou não? Peraí, matou? Eu nem vi ele morrendo, galera. Eu nem vi ele morrendo. Deixa eu ver aqui, ó. Subiu de level. Ah, vou colocar aqui inicialmente na velocidade. Tá? E aqui, ó. Ah. Não pegou nada, tá? Não pegou nada de novo. Vamos ver o outro dino aqui, ó. Deixa eu ver esse dino aqui, ó. Esse dino aqui, ó. Ó o réptil. Deixa eu ver. Não sei se ela pega o réptil. O réptil é um chato demais, ó. Cadê ele, ó. Deixa eu ver se ela pega ele, ó. Ó, pegou. E ele fica me atacando, ó. Ele fica me atacando. Só que eu vou atacar ele, ó. Matei. Ele é mais fraco, ó. E matou fácil, galera. Matou fácil. E ela tem um ataque normal, né? Voando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Eu posso atacar normal aqui, ó. Ó, posso atacar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó, tá fugindo. Tá fugindo. Tá fugindo. Eu posso atacar assim, ó. Porque nem todos os dino ela levanta, ó. Já evoluiu. Vou colocar aqui no peso. Tá? Então eu vou evoluir a velocidade e o peso, galera. Porque ela carrega ferro. Vamos lá na montanha de ferro, lá. Essa que eu mostrei no começo do vídeo. Pra vocês verem. Galera, eu tô chegando aqui, ó. Na montanha, tá? Onde eu já mostrei no vídeo anterior. Que eu deixei os ferros aquecendo aqui. Era pra eu me ter trago madeira nela. Só que eu esqueci de trazer madeira nela. E olha que máximo que ela é. Além dela poder carregar o dino que eu vou domar. O dino pequeno, né? E outra coisa. Ela vai poder levar meus ferros aqui, ó. Vou colocar ela perto aqui, ó. Ela soltou um trem ali. Ela soltou um trem. Vou colocar ela perto aqui. E aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Deixa eu pegar o ferro aqui, ó. Já devem estar prontos os ferros. Né? Aqui, ó. Aqui, né? E vou pegar. Deixa eu pegar do outro aqui, ó. Ó. Isso aqui em mim. E no piteiro que eu tava levando. Tem 269 quilos. Na águia. Olha pra você ver, ó. 269 quilos. Olha os negócios que ela pegou. Que ela matou o dino lá. Ó. 269 quilos. Vamos ver quanto que fica nela? 134. Então, é a metade do peso, galera. E ela consegue, ó. 580. Claro, eu não posso colocar 580 ali. Porque senão ela não vai conseguir voar. Né? Ela não vai conseguir voar. Ó. Já vou aqui, ó. E já vou tacar pra ela. Isso aqui, eu transporto ferro de boa. Pra minha base, galerinha. E... A gente pode fazer a construção de ferro. Ainda tem que domar o 1kg, né? Pra pegar os ferros aqui mais de boa. Ó, pra você ver. 400. Eu não vou pôr 400 ali, ó. Vamos pôr aqui, é... Menos. Vamos pôr... Ela vai demorar pra voar. Deixa eu colocar 700 ali, ferro ali, ó. Deixa eu ver se ela vai voar de boa com 700. O resto aqui vai ficar. Porque vai adicionar meu peso nela, né? Ó. Adicionou meu peso. 700 metais aí, tá de boa. Deixa eu jogar esses trem fora aqui, ó. Pode jogar essas frutinhas fora aqui, opa. Pode jogar essas frutinhas fora aqui. Ó. Vou pegar as frutinhas fora. Pode jogar essa... Essa carninha aqui ali pode ficar. Que eu vou usar. Uai, rapaz. Não sai do trem, não. Solta aí e... Solta aí, ó. Beleza, galera. Então, ó. Ela voa um pouco mais devagar, né? Ainda mais agora que ela ficou pesada. Então, a gente tem que evoluir, galera. É... O peso dela, pra ela conseguir carregar mais metais, né? E evoluir a velocidade, ó. Só ter um pouquinho de paciência. Eu tô perto da minha base aqui, ó. E transporto o metal pra lá. Fácil, fácil. A águia é sensacional. Deixa nos comentários o que você achou. E se você gostou, dê seu like. Temos mais vídeo de ar aqui pra mostrar pra vocês aí todos os dias. Muito obrigado. Eu sou o Bob. Fui no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok. Também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos. Você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo. Ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela. E vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo. E usar o código de convite na descrição pra cada um. Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo. Pra cada aplicativo. E convidar o amigo. Que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo. E sacando na sua conta bancária. E ser muito feliz. Pra mais informações. Vai lá no meu canal Dicas do Bolta. E vamos ganhar dinheiro.